Deus cegou o entendimento dos incrédulos? Não é bem assim. Bem-vindos ao Lar do Cilar. Meu nome é Sinésio Ramos e você está no quadro Não é bem assim. Irmãos, isto é sério. Ouvi um pregador dizendo isso. Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Irmãos, aqui está mais um erro causado pela má interpretação bíblica. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e os versículos 3 e 4, está assim. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. Entre os quais, o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Este Deus está com letra minúscula e não representa o Criador de todas as coisas. Ele representa o diabo, que é o Deus deste século ou desta era. Basta observarmos o mundo ao nosso redor. Cada dia que passa, as pessoas se tornam mais céticas e materialistas em relação às coisas de Deus. Quantas pessoas não acreditam que Deus é o Criador de todas as coisas e que nos enviou o Seu Filho para salvarmos da morte eterna no inferno? Essas pessoas, segundo a Bíblia, foram cegadas pelo diabo. Ou seja, estão vendadas para a verdade com tantas distrações e ideologias antibíblicas. Há um versículo registrado em Hebreus capítulo 4 e no versículo 7 que diz assim Em Romanos 12 podemos ver Paulo nos convidando a sermos renovados pelo nosso entendimento. Somente Deus, o Criador de todas as coisas, poderá nos fazer ter uma mente renovada e um coração transformado e receptivo aos seus mandamentos. Se você gostou dessa explicação, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário para nós. E lembre-se, seu lar pode ser feliz. E lembre-se, seu lar pode ser feliz.